Bem pessoal, então aqui o nosso sistema de bombeamento de água solar Para você que não viu, está convidado aí a assistir Nós fizemos algumas melhorias e eu queria apresentar para vocês Tá bom pessoal? Então roda a vinheta e vamos ao trabalho Painel solar, como vocês podem ver ali na sombra Está pegando um sol bom, está bem posicionado Nosso painelzinho aqui E olha lá pessoal, está andando água Que é uma beleza, olha lá para o lago Eu fiz ali uma, na verdade uma correção Eu queria mostrar para vocês Eu coloquei aqui uma válvula anti-retorno Aqui na pontinha aqui Eu fiz uma adaptação É uma válvula anti-retorno de bomba para aquário Ela custa bem baratinha Para que serve pessoal? Para não retornar mais água Porque o que estava acontecendo aqui A bomba, ela manda água Ela tem esse sentido aqui da água Para enviar água para o lago E quando eu desligava a bomba O que acontecia? A água ela retornava Como ela tem um desnível lá para o riacho Ela estava voltando, pessoal E isso quando eu ia ligar novamente a bomba Ela muitas vezes não mandava água Porque ela precisa ter água dentro da bomba Para ela funcionar Senão ela não funciona, ela não joga Então é isso que eu fiz Até bateu um peixão ali Não deu para mostrar Mas enfim pessoal Eu coloquei essa válvula anti-retorno Então a água não retorna mais E está funcionando O que é uma maravilha aí Ok? Somente com a energia do sol Sem energia elétrica nenhuma Zero de energia elétrica Só solar Aí você pega esses dias bonitos Que faz sol Carrega a bateria muito rapidamente Eu vou colocar uma bateria um pouco maior Que a bateria que eu estou trabalhando aqui Que é de 7 amperes É hora E é um pouco fraca, né? Ok? Mas eu vou ajustar isso daí, pessoal Então a nossa bombinha está aqui trabalhando Né, pessoal? Vamos poder ver aqui, ó Fiz uma casinha aqui para elas Bem Certinho, né? Minha menininha aqui está mandando água, hein? Ó Tem a captação lá no nosso riachinho, né? Vê lá, ó Vê que beleza Depois essa água acaba voltando para o próprio riacho, tá? Ela vem aqui para o... Ela vai para o lago Né, tem a mangueira aqui, ó Vocês podem ver Vai lá para o lago Depois Lá embaixo, né, pessoal? Tem um ladrão Depois ele acaba retornando para o próprio riacho Lá na frente, né? Aqui eu estou com a bateria Para você ver bem carregadinha, né? 14.4 Né? O painel solar está mandando lá para Né, para a bateria Agora não está Porque ela está totalmente carregada, né? Como vocês podem ver aqui Está instaladinha ali a bateria Ela é bem pequenininha, né, pessoal? Como eu já mostrei para vocês Ela é de 7 amperes Então é... É muito bom Eu vou colocar um pouquinho maior E vou mostrando para vocês Porque o painel tem mais capacidade, né? De carregar uma bateria um pouco maior Lá está o painel, né? Está vendo? E mandando água lá, ó É uma maravilha Tá? Então... Quando está esse sol aqui, ó A bateria O painel é bem forte, né? Então ele... A bateria não descarrega, não Ela fica aqui Como vocês podem ver aqui 14.4, né? Não fica nem piscando aqui O negócio do painel, né? Nem pisca para mandar para a bateria Porque ela está totalmente carregada Tá? Ela fica tipo em flutuação, né? Que chama, né? Tá bom? Isso que eu queria mostrar para vocês E tem mais detalhes Que eu vou mostrar posteriormente Que eu vou colocar agora o timer aqui Acabei de instalar aqui O meu timer temporizador Ok? Eu coloquei ele, pessoal Porque agora é o timer, né? Que vai coordenar o liga e desliga Da minha bomba solar Tá bom? Então, como vocês podem ver Ele lá A bomba está desligada Né? Não está caindo água Está tudo desligado O painel está Está lá tomando um pouquinho de sol, né? De claridade da luz do sol O sol já foi embora Tá? Está meio de tarde Aqui está meio já nublado Ok? São 15 horas e 7 minutos do domingo Tudo bem? Então, pessoal Depois eu falo o esquema aqui De ligação rapidinho Mas assim, ó Tem a programação aqui, né? Então, vamos lá 2 horas da manhã Liga e 2 e 30 desliga Está vendo? On e off, né? O próximo Programação 2 Está 5 horas da manhã Liga Quando for 5 e meia Desliga Off Né? 9 e 5 Terceira programação 10 horas desliga Então, vai Assim vai Né? Eu vou depois Programar direitinho Isso aqui, pessoal Fiz algumas programações Mas Eu vou deixar ele funcionando Mais tempo Durante o dia Tá? E a noite, é claro Eu vou deixar menos tempo Então, só para ter uma ideia, né? A gente está perto Está 15 horas e 8 minutos Então, vamos colocar para ele ligar 15 horas e 10 minutos E desligar 15 e 11 Então, ele liga 15 e 10 E desliga 15 e 11 Vamos lá? Vamos parar aí Rapidinho aqui 15 horas, né? Vamos ajustar agora 1 minuto Então, ele vai ligar É... Me perdi já Ele esqueci Vamos ver aqui Então, 15 e 10, né? Desculpa 15 e 10 Vamos lá 15 e 10 Ele liga E quando for 15 15 e 11 Ele vai desligar Tá? Está programado O bichinho aqui Agora Poucos segundos Daqui poucos segundos Ele vai ligar o relé Tá? Como vocês podem ver aqui Vou até me afastar aqui um pouquinho Né? Ele vai acender Essa luz vermelha Aqui Ele vai ligar Porque aqui no meu É... Tá vendo? Aqui no meu controlador de carga O load está ligado lá A saída está ligada Então, agora Quem vai ajustar Esse liga e desliga da bomba É o timer Né? Então, daqui a pouquinho Daqui ao... 5 4 3 2 1 Tumba Tumba Ligou 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 O que aconteceu? Olha lá Que beleza A bombinha imediatamente já começa a funcionar Tá bom? Está jogando água lá no nosso lagão Vocês podem ver Beleza? E aí está trabalhando Ok? Então, daqui Quando for 15 horas E 11 minutos Ele vai desligar automaticamente Tá? Vocês podem ver aí O... O controlador de carga está ligado Né? Belezinha Quando for 15 e 11 Ele vai desligar automaticamente Como a gente programou Né? Vamos lá Está quase 5 4 3 2 1 Desligou Está vendo? 15 e 11 Em ponto A bombinha O que aconteceu? Parou De funcionar Tá bom? Então Isso aqui é ótimo Pessoal Por quê? Eu vou deixar ele ligado Mais durante o dia Né? Na parte principalmente De manhã Que aqui no meu No sítio aqui Na parte da manhã Ele pega mais sol No painel Né? Na parte da tarde Ele pega Mas é Bem menos Né? Então eu vou carregar Mais a programação Para ele funcionar Mais durante a manhã E durante a tarde E a noite Né? E madrugada Ele vai funcionar Durante pouco tempo E aqui pessoal Nossa Nossa hélice Né? Da turbina Eólica Que a gente Eu já fiz Essa turbina Né? Ela ficou funcionando Durante um tempo Ela gera Uma boa Quantidade De energia Porque a pá Delas é bem As pás Delas são bem grandes Né pessoal? Então Vocês podem ver aqui Ela é feita Toda de PVC Né? As hélices Aqui tem Uma certa Angulação Ó Mas isso aí Que são sênulas Dos próximos projetos Que a gente vai fazer A melhoria dela Tá? Ela está aqui Que eu estou mexendo Aqui E vou fazer O balanceamento Dela Né? Vou instalar Aqui ela Num Num suporte Aqui Para eu fazer Esse tipo De ajuste Tá? Eu não tenho Balança Aqui O ideal Seria na balança Mas De outras formas Também dá Para balancear Mas eu vou mostrando Em outro projeto Tudo bem? É só para Vocês acompanhando Aí pessoal Que vai ser Híbrido O sistema Aqui Vai ser Energia solar Né? E eólica Também Então eu fico Por aqui Um forte abraço E até o próximo Vídeo Se Deus quiser